Por que que a senhora tá puxando minha orelha, mulher? Você puxou a galinha. Minha nágua. Por que que a senhora tá puxando meu cabelo? Sozinho, não vai tentar sozinho. Se ela ganhar de andar sozinho, você morre de pobre. Morrer pobre não. Não tem nem o que morrer em cima. Morre na pobreza. Não, vou dizer, eu quero morrer rico. Me abençoa pra eu morrer rico. Não, você se abençoa. Você sabe se abençoa. Fiquei sabendo que a senhora quebrou a perninha, porque eu tava tentando. Verdade mesmo. Tentando, amor. Eu tinha ido, era no rompo, era apanhado. Eu cheguei com a minha no céu. Quando cheguei... Malinando. Malinando, amor. Ai, não embate não. Ai, não embate não, porém, eu te amo. Você não me ama não? Eu não me ama não. Se eu não me ama, você não te ama, você não te ama. Você não te ama, você não te ama, você não te ama, você não te ama. Diz a comando, não acerta mais. Olha aqui, a vozinha. Nunca, 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 nunca. Olha aqui, olha aqui, na telinha, olha aqui na telinha. Cuidado, deixa eu só cobrir aqui. Olha aqui na telinha. Quem são essas duas pessoas? Quem são esses dois? Hein? Quem são esses dois? Quem é essa mulher ali? É a sua. Tá tão velha. Tá velha, é a minha mulher, é a minha esposa. É tua. Peraí, peraí, peraí. Olha aqui, olha aqui. E esse homem, você não conhece? A minha mãe, a sua é a minha mãe. Vózinha, e esse homem lá? A minha mãe é nova, 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 nova. Vózinha. Agora se come toda hora, na hora que é, na hora que tá... Vózinha, e esse homem, você não conhece? Esse homem, você não conhece? O homem? Tiago Nubé. Quem? Então vamos agradecer, olha pra cá. Fala, pessoal, muito obrigado. Eu não vou dizer pra cá muito obrigada, não. O pessoal mandou um monte de recadinho bonitinho pra senhora, um monte de depoimento. Gente, o Vózinha acabou de chegar no quarto, fez um procedimento aqui pra recolocar a prótese e colocou tipo...